Então, você tá aqui com um problema na sua impressora HP DeskJet? Esse vídeo é a solução. Se ela não tá puxando o papel e tá dando um probleminha, eu tenho certeza que você fica até o final, você vai economizar uma graninha. Vai evitar de levá-la na manutenção ou perder tempo. Essa dica é muito simples e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver na sua casa de forma prática esse problema. Claro que 80% desses problemas que acontecem de a impressora não puxar o papel, principalmente essas DeskJet, são isso que eu vou mostrar no vídeo. Então, não esqueça, vai até o final do vídeo que você vai ter essa solução. E de antemão, então, eu peço pra você ir lá no nosso blog, que tem outras matérias que vão poder te ajudar. Então, bora pro vídeo! Bem, agora eu estou aqui na mesa pra mostrar esse equipamento da HP, que é um probleminha aí que muitas pessoas têm, muito simples, um problema muito simples. Mas o que acontece? Então, o que eu quero dizer? Esse equipamento aqui, gente, ele é mais antigo, mas tem vários novos aí, tá? Que funcionam da mesma forma, a mesma coisa. E dá o mesmo tipo de problema. Então, quer dizer, você vai fazer uma cópia, você vai imprimir, de repente você tá na sua casa, né? Você vai fazer isso. E o que que acontece? Não puxa a folha ou começa a dar um defeito ali. O que que a maioria, a maioria das vezes, é uma coisa bem simples. Olha só, você vai fazer uma cópia. Vamos supor aqui que eu vou tirar um teste. Eu vou tentar fazer um teste aqui, ó. Com esse botão, tá? Fazer um teste. Pra não fazer uma cópia, eu vou tentar fazer um teste, ó. Ó. Ó, tentou puxar, ó. Olha o que tá acontecendo. Quando acontece isso, gente, geralmente tem alguma coisa obstruindo a passagem. E não é uma questão de você abrir. Aí você vai fazer o que primeiro? Você pode vir aqui. A primeira coisa que a pessoa faz, né? É puxar a folha aqui, ó. Você nunca deve fazer isso, né? Nesse caso aqui, a pessoa tá ligada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, nesse sentido desse caso aqui, que ela estiver assim, você desliga ela. Ou você desliga aqui. Mas o certo é o seguinte, ó. Puxa o cabo pra não dar problema. Ó, puxei. Tirei o cabo de energia. E aí, você vem aqui, se tem alguma coisa. Você vai virar. Tá focalizando? Então, ó. Vou abrir. Nem tá aparecendo a folha aqui, ó. Aqui embaixo, né? Então, aqui embaixo, ó. Você vê que nem folha tá aparecendo aqui mais. Então, não tem como puxar por aqui, certo? Então, aqui, ó. Não tem nada obstruindo. O cabeçote tá pro lado de lá. O carro, né? De impressão com os cabeçotezinhos, com os cartuchos. Tá pro lado de lá. Beleza. Bem, não tem nada aqui. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E aonde você olha? Que HP mesmo indica no manual, a maioria não olha isso. Vou tirar a folha, ó. Tem alguma coisa ali, gente? Não. Vou tirar a folha de trás. Ó, ela já veio sozinha. Não fiz força. Não pode fazer força, tá? E vou puxar, ó. Puxei devagar que tá desligada. Não tá ligada a impressora mais. Está desligada. Então, beleza. Feito isso, olha só. Tá vendo o que que aconteceu? Tem alguma coisa ali. Ela puxou, puxou, não foi. Então, nunca puxe ela com ela ligada e com ela travada lá dentro. Principalmente se ela tiver com a folha já aparecendo. Beleza. O que você vai fazer? Coisa mais simples do mundo, gente. Todo mundo. Tem muita gente que já sabe disso. Eu acho até que é uma dica assim. Ah, mas isso aí... Eu já vi aqui. Mas tem gente que a maioria... Eu juro pra vocês. A maioria não sabe. Olha aqui, ó. Na parte de baixo desses equipamentos... Tô virando ele assim porque ele é um cartucho, tá? Mas toma cuidado porque tem muitos... Às vezes tem tinta. Depois que usa há muito tempo pode tombar. Mas vai ter que fazer isso. Não tem outra opção. Então, em vez de tombar assim, eu aconselho você fazer o contrário. É você virar porque aqui tem a placa. Eu tô falando pra vocês abrirem. Você pode tombar ela desse jeito aqui porque é o modo mais simples. Então, você vai... Puxa aqui. Puxa aqui. Isso aí você vai levantar, ó. Isso é uma travinha. Isso foi feito pra isso. Ó, abri. Olha o que que tem lá dentro. E, ó. Tô abrindo agora, tá? Eu não sabia que tava esse parafuso aí. Olha o tamanho que caiu. Não sei como é que a pessoa conseguiu. Isso aqui é de um cliente que veio. Eu não mexo, tá? Isso aqui eu tô só pegando pra mostrar pra vocês. Não sou de mexer nesse equipamento mais. Mas, ó. Olha o tamanho. Nossa, ó. Não sei nem o que você tem que enfiar aqui dentro. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter que... Ó, puxei. Olha o... Olha o tamanho do parafuso. Vou voltar a impressora. Não deixa assim, tá, gente? Muito tempo. Tenta fechar. Aí fecha aqui, ó. 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 Beleza? Fechei. Tá tudo certo aqui embaixo. Toma cuidado. Tá? Ó, vira normalmente o equipamento. Volta com ele. Olha o tamanho. Eu vou deixar até aqui pra lembrança. Pra mostrar o cliente. Olha só. O parafuso tá aqui, ó. Mas é coisa simples, né? Vou virar a folha. Vou colocar a folha aqui agora de novo. Tá? Vou colocar a folha de novo. Beleza. Vou ligar a energia. Tá? Vou ligar a energia. Ó. Liguei. Ó. A impressora vai ligar. Vou abrir a tampa. Ó. Deixa ela fazer o procedimento. Vamos ver se era só isso, né? Eu, pelo que eu sei, deve ser só isso. Vou fazer o teste novamente. Apertando o botão de Power, mas vou cancelar aqui. Tá certo? Aí, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Puxou a folha. Pelo que eu tô vendo. Normalmente. Mas vamos testar. Vamos esperar ela imprimir. Nem tá saindo cor. O cartucho também tá com problema, ó. Então, os cartuchos. Mas agora é o cartucho, entendeu? Isso aqui é tinta que não tem no cartucho. Tá? Por isso que ela não imprimiu. Ficou desse jeito. Então, essa dica é só pra mostrar pra vocês o seguinte. Quando tiver agarrando papel na impressora dessa, gente. Olha esse esquisito que eu mostrei. Olha bem essa dica. Porque olha aqui, ó. Eu juro pra vocês. Isso aqui. Eu até queria entender como é que isso aqui caiu ali dentro. Mas caiu, né? Concluindo aqui, tá? Então, com vocês aqui é o seguinte. Então, quando vocês têm que tomar cuidado. Pra tomar cuidado com esse tipo de coisa. Pra não acontecer com você aí. Ou você fecha, que é o certo, tá? Você pega isso aqui. Tira sempre a folha. E fecha aqui, ó. Pra não cair. Sempre que você não tiver em uso a impressora. Ou cobre ela com alguma coisa. E tome cuidado com criança. Não deixar também a impressora debaixo de janela. Muitas vezes a pessoa deixa a impressora debaixo da janela. A pessoa joga alguma coisa. E cai nesse ambiente aqui. E pronto. Quando acontecer isso. Você tem que sempre tomar esses cuidados. Que eu falei. Nunca deixe. Criança também vai brincar. Às vezes alguma brincadeirinha. Às vezes ela esquece. Cai em cima alguma coisinha ali da criança. E pronto. Igual eu já vi vários tipos de coisa. Igual buchinha de cabelo. Vi semente já de fruta. Várias coisas que eu já encontrei. Além disso aqui hoje, né? Palio de dente. Clipe. Que a pessoa às vezes está no escritório também. Deixa sempre ali no pé. E outra coisa que é muito pior. É você pegar uma folha grampeada. Reutilizar a folha. E às vezes tem um grampo nela. Está grampeada a folha. A pessoa não vê. Às vezes colocou de cabeça. Não viu. Não prestou atenção. E coloca lá. Aí, cara. É fatal. Aí dá problema mesmo. Pode danificar o equipamento. Porque ele agarra ali. Força o mecanismo. Nas engrenagens. E prejudica totalmente o impressor. Eu só estou mostrando isso porque realmente muita gente... É engraçado até. Que é uma coisa simples. Mas muita gente ainda tem esse tipo de problema. E às vezes vai. Sai de casa. Tem que ir lá numa oficina técnica. Para olhar por que o impressor não está puxando o papel. Quando às vezes era um simples fato dele parar e pensar assim. Pera aí. Será que eu não caiu nada aqui? Olhei por baixo. Deixa eu olhar de novo. Olha com essas dicas que eu ensinei. Que aí você vai resolver o seu problema. Beleza? Então, espero que você tenha gostado de mais essa dica do nosso canal. Curta aí. Compartilhe esse vídeo para quem tem impressoras da HP simples. Essas impressorinhas ou até as outras. Porque muitas delas são dessa forma. Trabalham dessa forma aí. E geralmente é esse problema, na hora de puxar o papel, que vai resolver o problema deles. Beleza? Um abraço para você. E até a próxima dica. O próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri